A apresentadora Ana Rick, minha galera, falou pela primeira vez, após toda essa repercussão ainda desse caso, que ela foi agredida pelo seu marido, o Alexandre Corrêa, isso tomou uma repercussão muito grande. Ela falou pela primeira vez, desabafou, agradeceu o apoio que a galera está dando para ela, todas as mensagens de carinho, de apoio, de afeto, se liga só. E ela disse que tem coisas que acontecem na vida da gente que serve para a gente ficar mais forte, fortalecer mais ainda, se liga só no desabafo que ela fez. Oi, gente. Passando aqui, eu sei que eu estou ausente há bastante tempo, mas eu acho que os motivos todo mundo entende, né? Mas eu estou passando aqui para dizer que agora, pela primeira vez eu estou olhando um pouco mais as redes sociais, porque eu me afastei, não consegui olhar as notícias, eu não conseguia olhar nada, porque tinha muita verdade, mas também muitas inverdades, muita coisa que estava machucando. E agora que eu estou voltando aqui devagarinho, eu queria aproveitar esse espaço e agradecer mais uma vez o apoio de vocês. É muito importante contar com o apoio de todo mundo, para a gente continuar tendo coragem, para a gente continuar enfrentando tudo que vai ter para enfrentar pela frente. Obrigada, viu? Aos pouquinhos eu vou retomar tudo aqui, eu quero voltar à minha vida normal, eu quero fazer todas as minhas coisas. É muito importante poder contar com esse apoio, com essa solidariedade, com todo esse amor. Eu sempre fui uma pessoa feliz, sempre fui uma batalhadora, uma guerreira, e não é agora que eu vou parar. Aliás, tem coisas que acontecem na nossa vida, que fazem a gente ficar mais fortes. Eu sou mulher, eu sou mãe, e isso para mim nunca vai mudar, e tenho muito orgulho, e eu vou lutar pelo meu filho, vou lutar pela minha vida, pelos meus negócios, por todos aqueles que estão ao meu redor e que me amam de verdade. Obrigada mais uma vez, e eu prometo que daqui para frente eu vou postar mais coisas, e voltar a mostrar um pouco mais da minha rotina, mas eu estou precisando desse espaço. E aí galera, o desabafo da Ana Rick, esse é o primeiro pronunciamento que ela fez, após as agressões e toda a repercussão desse caso. E se você prestou atenção nas imagens, no semblante dela, dá para ver que aparentemente ela está bastante cansada, como se estivesse mesmo no limite, como se tivesse passado várias noites de sono, várias noites sem dormir, melhor dizendo. Dá para ver na cara que ela está bastante abatida. E não era para estar diferente, uma situação dessa constrangedora que ela passou. Complicada, a gente deseja forças aí para a Ana Rickman. Se inscreve aqui no canal, deixa o like para fortalecer, deixa sua opinião aqui do lado, é muito importante, a gente vai estar interagindo. E aí Obrigado.